É revolucionário? Eu já quero que o Jaxon... Aaaaaah! 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 Trabalhamos muito para preparar esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. Vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser informado sobre mais vídeos e não se esqueça... de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Diga-nos a sua opinião nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com a sua opinião. Ativamos o botão inativo. Alguém pode assiná-lo de forma paga. Aproveite para assistir. Corun atende o telefone com tristeza. Ele pensa quem está ligando. Ele quer beijar ira. Ele quer que ele tenha um casamento normal com sua esposa e um casamento onde ele possa realmente beijá-la. E o que Ira dirá sobre isso? Ira quer escapar da sala com todas as suas forças. Orun só estava sem fôlego quando se aproximou dele. Orun apertou Ira e só queria beijá-la. Mas Ira não fugiu, mas ficou com medo. Ira e como eu disse à pessoa ao telefone. Ele diz que não precisa de mais nada. Deixa pronto amanhã de manhã. Não quero encrenca. Ira sai da sala. Afif também está sentado na sala. Priam e Ada vão até ele. Como vai? Afif sim. Ira conta como ficamos tão preocupados quando o vimos, mas ele está melhor agora, não está? Afif prende a respiração. Sim, diz a boa Ira. Priam diz, quando senti tanta dor, me perguntei se estava grávida. Afif diz que tal coisa nunca pode acontecer. E porquê que Afif é assim? Senhor, diz ele, pesquisamos todos os médicos que Ira consultou. E ele diz que vimos que todos esses médicos têm uma ligação com a Ásle. E Ásle os ouve. Ele começa a tremer de medo. Oron fica muito zangado ao receber notícias que nunca esperava. O que Oron fará com Ásle agora? Ele vai expulsá-lo da mansão? O primeiro médico diz que ele nem era médico e que arranjou isso para Ira. Ásle deve começar a procurar um lugar para escapar. Oron está muito zangado. Agora ele entende porque sentiu tanta dor durante todos esses anos. A razão de tudo isso é Ásle. E Oron entra na mansão furioso. Coisas horríveis acontecem na mansão. Ele começa a chutar o carro de Oron. E o carro? Inscreva-se e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Como o Oron reagirá. Na verdade, ele está certo à sua maneira. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Nós estamos esperando pelo seu feedback. Obrigado. Gostaríamos de informá-lo sobre mais vídeos em nosso canal. Gostaríamos de informá-lo sobre mais vídeos em nosso canal. Estamos trabalhando duro para fazer esses vídeos. Inscreva-se em nosso canal e curta o vídeo. O vídeo. Assista e divirta-se. Obrigado. Obrigado pelo seu apoio. Estamos ansiosos para o seu feedback. Obrigado. Inscreva-se em nosso canal para ser notificado de mais vídeos e não se esqueça de nos apoiar curtindo nossos vídeos. Conte-nos seus pensamentos nos comentários. Lemos todos os comentários e nos preocupamos com os seus pensamentos. Ativamos o botão ocioso. Alguém pode se inscrever para pagar tanto. Divirta-se assistindo. Depois que Oron diz a Ira para querer o divórcio, ele fica muito chateado. É como se todo o seu mundo estivesse desmoronando. Era a primeira vez que ela se sentia tão linda e feliz, e de repente sentiu como se tudo tivesse desmoronado. O que Oron fará? Porque Ira quer o divórcio. Oron e Ira irão embora? Ira, por outro lado, decide ir embora depois do que a Fia disse. Chega a um ponto que ele não aguenta mais. Oron não tem conhecimento deles. Oron vai até o velho tio sábio e ele diz para não desperdiçar suas boas lembranças. Entenda o porquê e tente consertar, diz Oron. Oron fica muito chateado e volta para casa. Ele vai sozinho para o escritório. Ele só quer entender essa coisa do divórcio. Oron derruba tudo. Joga tudo para baixo. Ele só quer encontrar uma razão para isso. E ele quer gritar até perder o fogo. O que Oron fará? Ele será capaz de entender o porquê? Vamos continuar assistindo. Ira chorou a noite toda. Oron não vem ao quarto. Ele só quer fugir de lá. Quando Ira e Oron terminarão? Quando Ira acorda de manhã, ela quer que tudo isso seja um sonho. Mas tudo é muito real. Ira diz que quer o divórcio. Termina o casamento, que correu bem por causa de Afif. E ele está muito triste com isso. E pela manhã, Ira vai para Afif. Ele diz que eu disse que queria ir embora. Ele diz que somos divorciados. E Afif diz que sim, é isso mesmo. Ira acrescenta e diz que liguei para a psicóloga. O psicólogo diz que se encontrará com ali amanhã e, se for apropriado para mim, deixarei a mansão imediatamente. E Moisés ouve essas palavras. Ela está muito triste. Musa fica arrasado ao saber que eles estão se divorciando. E imediatamente vai para o quarto de Oron. Oron jogou tudo no chão. E Musa Oron diz que Ira está deixando você por causa da senhora Afif. Não deixe isso acontecer. Eu ouvi todas as conversas. Por favor, não deixe isso acontecer. E Oron olha para ele com raiva. O que a mãe dela disse. Porque Ira não contou. Oron será capaz de evitar isso. O que Oron fará agora? Vamos continuar assistindo. O que você acha que vai acontecer nos próximos episódios? Continue seguindo pessoal para mais detalhes. Conte nos seus comentários sobre a série. Se você quer que nosso casal seja feliz, escreva-nos nos comentários e continue nos seguindo. Fique ligado para mais análises e vídeos detalhados. Tenha um bom tempo. Obrigado. Porque se você favor dit o que a mãe dela faz. Você quer que eu seja feliz, recebido àirez. Eu sei que você é recompensado. E sei... Ou seja, não sei. O coso